Toda a história da cidade de Areia, ela de fato é permeada por grandes nomes, grandes conquistas, grandes personagens que acabaram enobrecendo a cidade de Areia e fazendo com que nós, enquanto moradores e enquanto estudiosos, tenhamos a preocupação de tentar entender um pouco desse cenário todo, que não começou hoje, mas que começou há muito tempo atrás, desde a época em que ainda nem cidade de Areia era, desde quando era apenas uma vila, erigida em 1815, e passando por todo esse processo de conquista, de glórias, de figuras que marcaram e vão continuar marcando a trajetória não só da cidade, mas de todo o Brasil. Areia, antes mesmo de vila, era uma freguesia, erigida em 1813, por um decreto real, e passando a vila em 1815, e em seguida cidade. Esse processo, num certo sentido, foi até rápido quando comparado com outras cidades. De vila à cidade, o espaço de tempo foi rápido quando comparado com outras cidades. Tanto é que Areia acaba se tornando a primeira cidade da Paraíba após a cidade de Paraíba, do norte, que era João Pessoa. Após essa cidade, Areia é a primeira da Paraíba. Então, o processo de... A propulsão econômica, social e cultural da cidade de Areia, ela fez com que esse processo fosse muito mais rápido do que em outras cidades da Paraíba. Talvez aí tenha no seu histórico esse primado de ser a primeira cidade da Paraíba a conseguir a sua emancipação política. Aí, em 18 de maio de 1946. Areia, para falar de Areia, é fácil demais. Areia, uma cidade maravilhosa, uma cidade que no próximo domingo, dia 18 de maio, estará completando 168 anos de emancipação política. Bom, nos 168 anos da cidade de Areia, eu mando mensagem para homenagem a todos os artistas da terra, os artistas da Paraíba. E os do passado também, como o Pedro Amédico, o Ceabé, a todos os artistas. Parabéns para a cidade histórica, patrimônio nacional, barroca. Muita cultura, muita arte, seus belos casarões. Hoje, com 39 anos, tenho o maior prazer de chegar onde chegar e dizer que sou filho, que sou areense. Por quê? Porque Areia é uma terra da cultura, terra essa que tem muita gente boa, filhos ilustres que já andaram em todo o mundo, representando a nossa cidade. Esperamos que seja um belo aniversário, várias atrações, muitos artistas pintando ao vivo. Vem ser muitos convidados, artistas de outras cidades, estar convidados, virem participar com a gente. E estamos aí na terra da arte, da poesia, da cultura. A gente nascer e se criar aqui em Areia é uma joia. Eu gosto muito, muito mesmo de Areia. Tive meus filhos aqui, aqui se criaram, estudaram, as meninas se formaram. A pena foi elas terem ido para o Tocantins, porque não tinha meios aqui para elas viverem. Não sou areense, inclusive vou receber no próximo domingo o título de cidadão areense, motivo de muita alegria, de muita satisfação. E agradeço muito a forma como a Areia me acolheu, como a Areia me recebeu. Cheguei aqui em 1983 e continuo até hoje, tenho amor a essa terra, pretendo permanecer nessa terra por muitos e muitos anos. Nosso berço, né? Então desejo tudo de bom, tudo de melhor para a nossa cidade. E que melhores dias venham para a cidade de Areia, porque o povo de Areia merece, a cidade merece. E tem um grande futuro, tem um grande passado e com certeza terá um grande futuro a nossa terra, querida e amada cidade de Areia, patrimônio histórico e cultural do Brasil. Se fosse para escolher, Areia tem muitas possibilidades para você escolher. Uma característica para defini-la ou para talvez mensurar todo o seu tamanho, porque ao longo desses 168 anos, muitas histórias precisam ser ditas, outras foram super ditas. Uma terra com areia é muito difícil, um clima ótimo, os amigos é essencial. A gente não, aqui não tem problema de viver assustado, não está vendo isso, isso está enquanto. Mas Areia acontece, acontece algumas coisas, mas é pouco, é pouco e o povo são amigos, porque são amigos. É por isso que eu digo que viver em Areia é luxo, é luxo. Eu gosto muito de Areia. Tem artistas, tem o que explorar com relação à sua história e a forma acolhedora como recebe os turistas que aqui visitam a nossa terra. O ponto negativo, às vezes, são alguns desserviços que são prestados à nossa cidade. É exemplo do abastecimento d'água. Inadmissível uma cidade como Areia, uma cidade conhecida como o beço, o beço das águas, uma cidade que tem um manancial, não sei nem calcular de quantos metros públicos de água, e a população até hoje está reclamando de sem ter o líquido precioso jogando em suas torneiras. Areia bebeu durante sua longa trajetória de muitos literatos, a exemplo do José Américo de Almeida, de historiadores que ganharam proporções a nível nacional, como Horácio de Almeida, e de pessoas que ainda hoje contribuem do plano intelectual com a história de nossa cidade. Não só com a história, mas com a cultura, com as artes, com a ciência, com o saber de uma forma geral. Cidade que é patrimônio histórico e cultural do Brasil, mas acima de tudo tem que ser um patrimônio histórico e cultural de cada cidadão areense. Uma cidade hospitaleira, pacata, que sabe receber muito bem as pessoas que a visitam, o povo acolhedor, enfim, desejo felicidades. O positivo é que ela vem crescendo e a gente está acompanhando, e aqui a gente vem passando por uma crise d'água, temos muita água e não temos água aqui, cada governo que entra promete que vai fazer essa doutora, e essa doutora fica só em papel, é o que eu tenho para dizer. A educação vai muito mais ou menos, tem os colégios, tem os colégios particulares, tudo bem organizado, o ensino. Esse carácter intelectual que a areia vive e vivenciou durante esses 168 anos, marcou profundamente a história de muitas pessoas. A minha escolha é por história, por entender que de fato a cidade de Areia tem traços que necessitam ser lidos, relidos e reescritos ao longo de toda essa história, ao longo de toda a sua história, e se faz necessário que a gente sempre tenha em mente que essas escolhas, elas não nascem do nada, né? Não foi à toa, e na minha concepção, o fato de ter escolhido história deu-se muito por viver num ambiente marcado pela história. A gente morar num lugar que a criança entra na alfabetização ou preliminar e sai formado, isso é muito importante. E todos os jovens, adolescentes, que quiserem fazer isso, faz e vence. Também precisa a ajuda dos pais, os pais ajudando, né? Se o pai e a mãe não contribuírem, não podem ir à frente. Mas o importante de Areia, que eu acho, uma das coisas importantes é a educação. Nós temos essa nossa Universidade Federal da Paraíba, eu digo nossa porque é da cidade de Areia, é um lugar bom para se morar, para estudar, enfim. Resolvendo esse problema com relação ao abastecimento d'água, eu acho que a vida do areense e das pessoas que nos visitam e que moram aqui em nossa terra iria melhorar, e muito. Aqui ainda se torna uma cidade calma ainda, para a vista das assuntos que a gente vê nas outras cidades, vizinha aqui perto, né? E as festas, elas festem e pouco se vê falar aí e zoada de crime essas coisas. Aqui, onde você passa, você tem resquícios de algo que se deu há muito tempo atrás de forma extremamente preservada. Dificilmente em outros lugares do Brasil, ou em poucos outros lugares do Brasil, a gente tem um cenário urbano tão belo quanto esse. Isso me marcou profundamente. Além de todo aquele aparato que nas escolas aqui em Areia a gente recebe. A nossa assistência à saúde era boa demais, no tempo de doutor Jesus, no tempo de doutor Clício, doutor Francisco de Assis, doutor Matias, doutor Luiz. Era ótimo, era ótimo. O hospital também, não faltava nada no hospital. Chegava uma pessoa, tinha o remédio, tinha a consulta, tinha tudo. Hoje está muito diferente. Se eu pudesse, o que eu mudava aqui em Areia era a saúde. Areia é uma cidade histórica espetacular. Agora, em relação à área da saúde, educação e lazer, o Brasil todo é normal, mas só que o prefeito e o deputado têm a obrigação de fazer o melhor. Por quê? O prefeito é de Areia e o deputado é de Areia. Eu tenho a obrigação de fazer o melhor. Posso estar de Areia, está um caos. Eu digo, por exemplo, que eu tenho, se não rasuraram a ficha, eu vi a ficha da minha menina de 8 horas da manhã, fui atendido em 3 horas da tarde. Em uma área pública de saúde. Areia ainda tem o poder que até método de cuba tem, rapaz. E pior é os outros cidades que nem isso, né? Remigro, remigro, botaram até o hospital de Remigro abaixo, até o hospital de Remigro abaixo, vem, 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 pessoal, tem, nós fazemos aí, enfim, a gente está já de Caçarengro, Remigro, Picuí, Arara. Eu acho que a cidade aqui está faltando para nós água e a estrutura dela está muito pouca. A Areia distribui água para a cidade, a Areia distribui a universidade, a Areia tem educação, a Areia tem muitos colégios bons. Nós sabemos que aqui ainda está bom, nós temos o hospital, nós temos o hospital, mesmo que você seja atendido demoradamente, cidades como Remigro, por exemplo, não há hospital lá. Então o pessoal que tem o Remigro vem para a Areia. Nós temos aqui o índice de criminalidade baixo, na verdade, quase zero. Estamos um pouco embaçados, né? Emprego, nada feito. E como que nos ditados? E a violência, tanto faz lá fora como aqui mesmo aqui. Eu mesmo estou machucado, toda a mão passei por aqui, porque uma pessoa me machucou, faz como que nos ditados? E a autoridade não quer saber disso. A cidade, ela propiciou todas essas minhas escolhas que marcarão profundamente a minha vida e de meus familiares e daqueles que torcem pelo meu sucesso, pelo meu futuro. O Tantareia esteve na base de todo esse conhecimento. Daí a ideia de que é uma cidade que de fato fomenta a intelectualidade de seus areenses. Eu acho que é uma cidade que instiga, que faz com que você se torne cada vez mais uma pessoa voltada ao conhecimento, à cultura, à arte. Uma feira dessa. Uma feira e só a cultura que nós temos. Dina a arte da grandeza. Deixa a gente! A arte da grandeza. A arte da grandeza. Estratégia, um elástico, cortina lista. Um dos que vem os de casal tem o ralha de mesa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que eu desejo para a cidade é que ela vá crescendo e os filhos de areia se lembrem de areia, aonde estiverem, que a maioria vive por fora e que todos se unem e trabalhem bem no estado da cidade. Quero parabenizar a nossa cidade de areia pelos seus 168 anos de emancipação política. Você é uma cidade maravilhosa, gosto muito de areia, moro aqui há 40 anos. Parabéns, areia! Parabéns, areia, pelos seus 168 anos de emancipação política. Então eu queria dar os meus parabéns, enorme mesmo, queria dizer que areia é uma terra maravilhosa. Eu sou natural de São Paulo, mas sou descendente dos filhos dessa terra e não há lugar melhor assim na minha mente, na minha concepção para se viver. É uma cidade ótima, tranquila, cheia de cultura, cheia de beleza, cheia de riqueza natural, um povo maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, me considero filho também, mesmo não sendo da terra, mas um filho que foi acolhido muito bem. E só tenho a desejar nesse dia e sempre muita riqueza, muita sorte e muita fortuna para essa terra. A mensagem que eu dei para a cidade de areia é que eu gostaria de uma ótima cidade, eu vim morar, gostei muito, adoro. E o que eu desejarei é que cada imagem ela cresça, e se desenvolva mais ainda, pela vez vim em uma cidade desenvolvida, né? Onde gostei muito, adoro, areia. E para mim, é uma terra que eu estou muito criatividade. A mensagem da Universidade da Cidade é que tomara que o proveito olhe mais para a população, para o desenvolvimento, cancelamento, saneamento básico, cuidar mais da área de saúde, da área da educação, para não deixar os ovos ir para muitas drogas. A mensagem que eu deixo é que nós areienses somos todos irmãos, vivemos como amigos. Agora precisa que a gente reze, que rezar é conversar com Deus. Se a gente conversa com Deus, estamos num bom caminho. E a areia precisa de muita oração, muita oração e ação. Tendo oração e ação, vai à frente. E exemplo dos pais para com seus filhos. Desejo a areia tudo de bom. Parabéns, areia. Que Deus faça com que eu possa ter mais algumas entrevistas como essa. Eu gosto, eu gosto de falar de areia. Nasci em areia, me criei em areia e se Deus quiser, vou até o fim. A todos, meus parabéns e um feliz aniversário para a areia. Nesse sentido, eu gostaria de parabenizar a cidade pelos seus 168 anos. É uma trajetória longa de muitas lutas, conquistas, de muitas histórias que foram contadas e de outras que precisarão ser contadas. E nesse sentido, eu me incluo enquanto um novo pesquisador que tem procurado desvendar algumas outras histórias que, de certa forma, acabaram sendo negligenciadas pela nossa historiografia. E nesse sentido, eu gostaria muito de parabenizar por ter e agradecer a Deus por ter nascido em uma cidade tão bela, tão pacata. Embora sofra com os problemas sociais que acarretam todo o país, mas ligeiramente pacata e cordeira. E nesse sentido, parabéns pelos seus 168 anos de emancipação política. E a gente engastado na serra, lapidado da chuva e do sol, És a areia, docíssima terra, Mas formosa que o lindo é repol. Como o bosque que o brejo circunda, É perene o lençol d'água que inunda, Minha perna de agrícolas flores, És o ninho também de condores. Minha perna, meu berço de amores, És o ninho também de condores. Minha perna, meu berço de amores, 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 Obrigado.